Oi pessoal, esse é o primeiro Pizza de Dados. Boa noite, eu sou a Jéssica. Boa noite, eu sou a Gustavo. E eu sou a Letícia, boa noite. Então, a gente tá aqui pra tentar fazer um podcast, então vamos falar um pouquinho sobre o que é o Pizza de Dados e o que que três pessoas que não têm o menor contato com o podcast e nunca fizeram um podcast na vida, mentira, quase isso, estão tentando com o Pizza de Dados. E aí, Jéssica, o que que você tem aí pra falar sobre essa ideia muito doida? Detalhe, eu não escuto podcast nunca, eu já gravei dois e eu continuo não escutando. Agora eu inventei de fazer isso, aceitar essa ideia. Eu tô escutando o Jovem Nerd e às vezes eu me dobro de dar risada com eles, eu acho muito engraçado, tô gostando da dinâmica. E você, Gustavo? Ah, é, pois é, legal. A ideia é fazer alguma coisa divertida, né, que só enquanto tá legal. A ideia inicial era beber enquanto a gente fazia, né, mas todo mundo esqueceu de comprar a bebida. Um abraço, né, e espero que ajude a galera, sei lá, ou no mínimo ajuda a gente mesmo. Sem ninguém ouvir. É porque a ideia, né, é que nós três somos entusiastas da ciência de dados, né, e a gente tá aí querendo fazer... Bom, cada um tá estudando um pouco de ciência de dados, cada um de um jeito diferente, com objetivos diferentes. E aí a gente resolveu conversar sobre isso, né. E eu sou oceanógrafa de formação e tô tentando... Tentando, né, tô estudando Machine Learning, tô fazendo um curso do Andrew, da Stanford, muito doida. E aí surgiu essa ideia, né, junto com o Gustavo, de tá aí e aí, como é que a gente pode discutir mais sobre o assunto e trabalhar mais nisso e divulgar o que a gente tá aprendendo, né. Então foi assim que surgiu a ideia, meio, tipo, o Gustavo falou, vamos fazer um vídeo no YouTube? Tipo, eu falei, Deus me livre. Ai, que tal um podcast? É, vamos tentar, né. E aí é isso. E fala um pouquinho de vocês, assim, pro pessoal conhecer a gente também. Jéssica? Poxa, amiga. O bom é que não vai ter vídeo, então vocês só não vão ver, tipo, eu e eu. Eu tava voltando um pro outro. Mas acredite, rolou. Eu vou guardar esse vídeo que tá sendo gravado pra posterioridade, porque vamos merecer lembrar desses momentos. Quem que era pra responder que eu não lembro mais? Quem é você e o que você tá estudando agora? Ah, tá. Eu formei no começo do ano. Quem sou eu, né? Calma, pausa. Pra quem não me conhece, eu sou... Hoje eu trabalho como cientista de dados e desenvolvedora. Sou envolvida com Pilates e Jungle Girls. Sou viciada em open source. Arracei todo mundo pro Hacktoberfest comigo. As pessoas tão loucas. Vários PRs rolando por aí. E me divirto muito no mundo da tecnologia. Me sinto muito confortável falando de tecnologia, de estudar tecnologia. É uma coisa que eu gosto muito. E ciências de dados é uma coisa que eu sou apaixonada desde a faculdade. É. Na faculdade eu tive contato com ciências de dados especificamente para genômica e proteômica. Então, minhas iniciações científicas eram todas de... Aí eu vi que a academia não tava pra mim. Quando formei, arrumei um emprego com ciências de dados fora da academia. Pra felicidade geral da nação. E aí hoje eu trabalho como ciências de dados na uma empresa chamada Data Science Brigade. E sou uma das maintainers da Operação Serenata de Amor. Então, a Operação Serenata de Amor, que tem uma iniciativa de ciências de dados pra tecnologia cívica. Além de ciências de dados, também tem outras coisas. Mas o meu foco é analisar dados e entender o que os dados públicos governamentais têm pra dizer. Então, isso sou eu. É. Então, vou me apresentar um pouco também. Para de fazer careta, galera. Perdão. Então, eu sou o Gustavo Coelho. Acho que eu sou o menos famoso aqui de nós três. E muito provavelmente também o menos inteligente. Que uma fazia genoma, a outra é oceanoga. Que humilde, né? Que humilde que você é. Não, não, não. É o realista, né? O realista. Eu formei em economia na MB em 2013. E depois eu comecei a trabalhar com consultoria e gestão pública. Que é coisa de administração. Eu sou o único economista lá do trabalho. Todo mundo é administrador lá. E aí eu comecei a aprender Python. Acho que depois se para, foi depois que eu formei. Um pouco antes. Mas é só pra mim de verdade. Quando eu descobri que tinha o Jupyter. E tava rodada a linha por linha. Que eu não consegui entender o que tava acontecendo. Não consegui entender. Comecei a usar Python no trabalho. Pra substituir o Excel. E pra não ter que comprar o status. Nem o site. Nem esses pacotes estatísticos. E custo de dinheiro. E custo de caro. E aí consegui. Meio que roubei o emprego do estatístico lá. Que eles contratavam. Às vezes. Pra rodar as coisas. Comecei a rodar as coisas dele. Aprendi a fazer o que ele fazia no Python. Ele fazia no status. Ele não merecia. Essa é a verdade. Aí eu aprendi a fazer no Python o que ele fazia no status. E eu tô feliz que hoje eu tô conseguindo aplicar e tal. E de resto é só mais empolgando coisas. Tô participando muito do Cala Guarquer Clube aqui em Brasília. E tô tentando puxar um PyData BSB aí. E a gente pode falar depois sobre isso. Explicar. Posso explicar num podcast futuro alguma coisa assim. Espero que já tenha dado mais certo. Mas por enquanto ainda é só filiação. É... Falar de mim. Acho que eu não falei, né? Eu falei só que eu sou oceanógrafa. E há uns dois anos atrás eu decidi trabalhar com o Python full time. Apesar de já estar flertando com ele há uns quatro anos. E trabalhei um ano e meio como desenvolvedora back-end com o Python. E agora eu tô trabalhando como cientista de dados no Softplan. Principalmente com projetos de modelagem. Então por isso que faz sentido eu estar fazendo o curso do Andrew sobre Machine Learning. Então é isso. Esse é o grupo que tá querendo fazer o CGM. O Pizza de Dados tem a ver com um repositório que eu criei e a comunidade abraçou. É chamado Data Science Pizza. Data Science ponto pizza. Você já consegue encontrar lá. E a ideia é criar o maior repositório em português. De material tanto em inglês. Mas de preferência com possibilidade de traduções. Pra Data Science. Pra ciência de dados em português. E aí daí, né? A gente tava pensando no nome. Como é que a gente vai chamar. Acabou ficando, né? O Pizza de Dados. Tá. E aí a gente é o seguinte. A gente estabeleceu quatro regras, né? Aliás. Eram quatro que caíram pra três. Que pra mim podia ter cinco. Mas beleza. Mas tudo bem, né? Então, primeira regra é que a gente só vai fazer isso enquanto estiver divertido. Certo? Sim! Já tô curtindo. Já tô curtindo. Bateu uma preguiça antes da gente começar aqui. Mas já tô me divertindo. Eu também, viu? Eu também. Bom, a segunda coisa é que a gente não vai fazer nada sobre pressão. Isso aqui é pra gente se divertir. Pra compartilhar um pouco do que a gente tá aprendendo. E é isso aí. A gente não vai prometer nada de 15 em 15. De um mês em um mês. É quando der. É quando der vontade. É quando a gente tiver alguma coisa legal. Ou trouxer alguém legal pra conversar com a gente. Outra coisa também é que apesar desse time aqui que tá trabalhando aqui agora é o... Nós somos os core pizzaios. Pode ser? Pode. Pode ser. Nem sempre vai estar os três. Se a gente conseguir duas pessoas pra fazer um episódio, tá valendo. E é isso aí. E a terceira regra eu vou deixar pra temporal. Que foi uma regra dela. A quarta regra, né? Vou deixar pra ela. Pra mim! Eu vou me conhecer como bebê. Como que sou? Era pra ser anônimo esse negócio. Não é mais. A quarta regra era que a gente ia sempre beber nos episódios. Mas claro que todo mundo esqueceu desse pequeno detalhe. Então assim, ficou meio difícil. Aí eu dei a ideia de que colocava uma quinta regra. Que a quarta é opcional. Mas a Letícia tinha melhor cortar. Então tá bom. Aceitei. Eu juro que quando a gente pensou nessa regra eu tinha cerveja na gelaveira. Mas eu... Eu também. Hoje não soubeu nenhuma. Impossibilitou. Tô nessa. Vamos falar sobre cientistas de dados, ciências de dados. E aí? É um unicórnio mesmo? Ele existe? Não existe? Como é que funciona? Qual a opinião de vocês? Qual a sua opinião sobre a ciência de dados e o cientista de dados? É um unicórnio? Qual... Bom, minha opinião sobre isso. Tem aquela... Tem aquela máxima, né? Eu li em vários lugares da internet. Que o cientista de dados é aquele cara que sabe programar melhor com estatístico. E sabe mais estatístico que um programador, né? É... Nesse sentido, assim... Eu espero, assim... Minha pretensão como cientista, como pretendente aí a cientista de dados, cientista de dados do Anabi, teria que fazer realmente esse meio de campo entre a galera da TI, que é enrolada, nunca entrega nada, e o produto final é o cliente, né? E aí seria mais isso mesmo, assim, tipo, transformar, tipo... Na real, como se código fosse um detalhe. Mais uma parada que potencializa, tipo... Na minha opinião, é simples. Fazer... Gastar menos tempo com o Excel e gerar valor, né? Assim, sempre... Sempre... Eu trabalho muito com o pessoal de administração, então vocês vão ter que me perdoar, só que eu vou falar várias dessas máximas aí de administração, que é, ah, foco... Como é que é? Foco em resultado, essas coisas que todo mundo fala. Mas isso seria mais ou menos essa ideia. Acho que todo mundo hoje nessa moda de foco no cliente, foco no resultado. Pois é, eu não consigo evitar isso, porque todo mundo lá, administrador, acabou pegando. Acabei total pegando aí. Mas, assim, eu não queria ser desenvolvedor. Eu fico pensando assim, eu não quero ser desenvolvedor. Mas, pelo que eu tô vendo, assim, tipo, cada vez mais que vai aprofundando ciências de dados, quando chega na parte mais, assim, big data, de cabuloso, vários dados, tem que fazer aqueles paralelismos que você tava falando hoje e tal, acho que não tem como fugir de umas complexidades, assim. É, uma coisa que eu tava lendo é que um dos grandes problemas, né, do cientista de dados ser considerado unicórnio é porque não só você tem que ter uma base estatística forte, mas você tem que ter uma base computacional forte, né, então... E, normalmente, a pessoa que tem uma base científica, matemática muito forte, não tem uma base de programação tão forte, né, assim, em geral. E, pelo menos no Brasil, não existe nenhum curso de formação de cientista de dados tradicional, né, que não seja, sei lá, curso online ou esse tipo de coisa. Acho que no mundo, tipo, não tem... É, tão surgindo, assim, né, mas eu acho, sim, que é um unicórnio. Eu acho que vai ser muito difícil você conseguir ter pessoas que tenham, de fato, capacidade matemática, algoritmico, funcional ou estatística forte, ao mesmo tempo que compreende muito bem da computação e, ao mesmo tempo, entende de negócio, né, porque tem que entender de como o negócio funciona. E, dado que se você pega numa empresa, tem um cientista de dados que consegue trabalhar com N projetos, ele tem que entender de N negócios, né, não é um negócio só, como se fosse um desenvolvedor que ficasse sempre naquele sistema, né. Então, por isso que os times estão trabalhando muito com profissionais multidisciplinares, né. Como é que é no Serenato, Jéssica? Como é que é a sua experiência, assim, em geral? É, pra uma pessoa que saiu de uma área que era biológica, pelo menos dados biológicos, pra uma pessoa que tá dados, querendo ou não, econômicos, né, é gasto, é dinheiro e por aí vai, uma pessoa que saiu, tipo, de um panorama totalmente diferente, uma problemática totalmente diferente pra uma outra, é, assim, óbvio, você consegue abstrair aquele que se aplica, né, as análises estatísticas, pervalor, vai ser pervalor independente de onde você tá analisando aquilo, mas não sei se chega a ser tanto um unicórnio, hoje eu acho que tá mais próximo de não ser unicórnio, porque, apesar de não ter uma formação, tipo, graduação em ciências de dados, não ter uma formação com esse foco, por ser um boom, um buzzword, as pessoas tão procurando saber bastante de estatística e ser programadora ao mesmo tempo, ou saber bastante de programação e ser um estatístico, ou entender como funciona a estatística. É muito difícil você unir duas áreas, assim, você ser muito bom nas duas, isso aí é coisa de outlier, ponto fora da curva, pessoas que não são, tipo, não seguem a linha padrão normal, da população normal, assim, né, da população. Então, é tipo assim, eu que vim de um lugar, de uma problemática biológica pra, agora, um lado econômico com serenata, por exemplo, eu sei que por mais que cada um, cada problemática tenha suas regras de negócio, digamos assim, biologia tem a regra de como o genoma funciona e você tem que entender como as células funcionam pra poder analisar aquilo de uma forma melhor e serenata você tem que entender como é que funciona, tipo, a lei que rege os gastos dos deputados, por exemplo. Eu acho que tá mais próximo de ser menos unicórnio. Eu acho que nos próximos dez anos, não sei se vai rolar, por exemplo, formação de cientistas de dados, eu acho que não, mas nos próximos dez anos, as pessoas que estão envolvidas em analisar dados, ou seja, como programador que tá num time com um estatístico ou um estatístico que tá num time com um programador, isso vai diminuindo o gap das duas áreas. Então, como você tava falando, existe muita gente que tá estudando, né? Existe um boom. Vocês acham que vai rolar, assim, um excesso de profissionais? Vocês acham que vai chegar a um ponto em que esse mercado vai ficar saturado? Porque hoje em dia, o que existe de gente perguntando onde tem material, como que estuda, como é que faz, como é que eu me torno um cientista de dados, é muito alto, é muito grande, sabe? Então, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que vai ter um boom aí e essa profissão vai ficar saturada rápido ou não? O que vocês acham? Eu acho que saturar rápido não vai rolar, justamente por causa dos nichos específicos que a ciência de dados pode trabalhar. Por exemplo, um cara que vai, um cara, uma mina, um unicórnio, péssimo exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na área biológica, ela vai ter que passar alguns anos estudando os problemas biológicos que ela vai tratar no dia a dia, dados daquele problema. E aí você pega a biologia, que em tese é uma coisa bem complexa e se complementa todas as áreas da biologia. Se você for analisar, por exemplo, stem cells para células de câncer, já tem diferença bizarramente gigantesca. Você tem que entender muito bem de stem cells para poder fazer uma análise de stem cells e varia e é muito diferente de uma área, por exemplo, tratar com câncer. Vou falar bem da parte biológica porque é uma coisa que eu tive muito contato e eu sei. Quando rolou sequenciamento genômico e técnicas de next generation, tudo isso gerou muito dado. Tem muito dado para ser analisado que não foi analisado ainda. Então, os nichos específicos, os bem específicos daquele tipo a bem particular de câncer, de leucemia, por exemplo, que acontece um em cada um trilhão de pessoas ou coisa do gênero. Aquele cara que vai ser sintizado daquilo ali, ele vai ser o único no mundo, entendeu? Vai ter ele mais dois ou três. A questão vai ser saber se você vai querer trabalhar com dados do governo, se você vai querer trabalhar com dados genéticos, se você vai querer trabalhar com dados de geoprocessamento ou coisa do gênero. Então, eu acho que ficar saturado não vai ficar. Nem tão cedo, assim. Se chegar algum dia que, nossa, saturou, ninguém aguenta mais o câncer de dados, não vai ser nem nos próximos 20 anos. É, eu concordo com a Jéssica, né? Acho que em termos de saturar, de volta assim, agora está todo mundo mais ou menos na mesma, né? Todo mundo começando, como vocês disseram, não tem graduação de câncer de dados, assim. Eu acho que até uma das... Acho que talvez seja a primeira, necessariamente, talvez a primeira de muitas profissões que estão surgindo a formação antes na internet do que na academia, né? Está tudo liberado na internet para a gente consultar e aprender antes do que... Até mais fácil que estar na faculdade, que é o contrário aí do que era antes, né? Um dos paradigmas. Então, talvez surjam outras profissões aí nesse sentido. Eu acho que o que causou o boom mesmo foi, assim, de 10, principalmente 5 anos para cá. Está cada vez mais facilitando para o power dummies mesmo, assim, ficando mais tranquilo, diminuindo a barreira de entrada, assim, sabe? A questão de você... Coisa besta, assim, de instalar a Python, que era uma coisa difícil, hoje em dia é muito mais fácil. Parece que é detalhe, mas é uma coisa que impedia muita gente de fazer. Tem muito algoritmo que está implementado já, então, coisa que antes todo mundo tinha que implementar do zero, as coisas, ensinar o computador a fazer regressão, etc. Se quiser se programar, né? Porque muita gente, até professores meus programavam os próprios pacotes estatísticos mesmo, como o envio, o status, hoje está tudo implementado já e pronto para você modificar o que você precisar, sem precisar mexer no pacote, assim. Tudo pronto para usá-lo, fora da caixa. Então, eu não sei, eu concordo com vocês, assim, eu acho que não vai ter um boom tão cedo, mas eu também acho que existe, pelo menos no Brasil, uma deficiência no ensino matemático, sabe? Muitas pessoas não têm uma base de matemática boa, as faculdades não preparam bem, muitas vezes, ou preparam em um período em que o aluno não está maduro o suficiente para entender o que aqueles ensinamentos matemáticos, né? Cálculo, física, álgebra, queriam dizer. E agora tem que retomar isso, assim, eu acho que está tudo muito pronto, mas eu acho que para você ser um bom cientista de dados, você tem que entender o algoritmo que está por trás, assim, quais são as formas que realmente estão por trás. Mesmo que você não consiga implementar um super algoritmo maravilhoso, porque já está pronto, implementado e da melhor forma possível, eu acho que é bom entender. E eu acho que isso é uma coisa que ainda vai demorar muito para conseguir, assim, superar. Porque mesmo que a gente consiga ter muita gente que saiba fazer modelos muito bons, sem uma base matemática e estatística forte, acaba que essas análises podem ser rasas, sabe? Podem não ser feitas da melhor maneira possível, porque não tem uma base teórica por trás, assim. Então, esse é um dos meus medos de estar todo mundo estudando, mas num frenesi, sem parar para estudar a base, assim. E eu falo apontando o dedo total, porque eu tenho desespero, quero aprender tudo para ontem, que preciso saber tudo para ontem. Aí eu paro, olho e falo, tá, mas eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui atrás, eu não tenho a menor, tipo, tem 35 modelos, eu estou aprendendo machine learning agora, né, aprendizado de máquina. Tem 25 mil modelos e gradient boost, random forest, não sei o quê, fora os parâmetros e não sei o quê. E aí você fica, tipo, tá, eu posso pegar um tutorial e ele vai me dizer qual algoritmo usar, mas e aí, como é que eu escolho? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. Concordo 100% com você, assim. Eu gosto disso, na verdade, porque eu odeio assistir aula. Eu cansei, peguei gastura disso. Não aguento mais. Então, até fazer curso online, não estou conseguindo muito mais, não. Aí eu gosto disso de rodar sem saber o que eu estou fazendo antes e depois começar a entender. Depois que eu rodei, analisar os resultados, entender o algoritmo, o que está por trás, assim. Já fiz algumas vezes. Então, nem sempre é melhor, né? Porque tem algoritmo que eu estou usando, já usei várias vezes e ainda não peguei nem as métricas dele, assim. Cada vez que eu uso, melhora um pouquinho, né? Mas eu gosto muito disso, assim. Eu gosto de fazer primeiro e depois buscar a base. Mas é porque também tem uma certa facilidade com algoritmos e tal. Eu tinha bastante a ver o que eu fazia antes, na graduação. E de onde vocês acham que veio esse boom, assim, esse hype, sei lá? É, assim, que nem eu disse. Eu acho que é porque facilitou muito as ferramentas, entendeu? Assim, está tudo muito disponível, muito na mão. Está tudo muito implementado já. Assim, está fácil. Mas, assim, o fato é que o que eu estava vendo, eu estava fazendo um curso da ITS Rio, que o pessoal do trabalho pagou para fazer. Eles estão falando que a diferença que... Na verdade, eu não sei se foi esse curso ou se foi um artigo que o meu chefe me mandou. Estava falando que, assim, Deep Learning existe desde os anos 80, a teoria. Mas nos anos 80 eu não tinha capacidade de processamento. E aí acho que, sem nem ser tanto a capacidade de processamento, mas também, às vezes, a otimização do algoritmo. Porque parece que a limitação hoje não é nem a capacidade. A gente tem uma capacidade boa de processamento. Mas não adianta ter processamento infinito se o algoritmo não funciona direito. Que nem o Mario lá. Não adianta o Mario ter o computador perfeito se o Chrome é ruim. O Chrome vai travar de qualquer jeito. Mesmo que você tenha a memória RAM sobrando, né? Então, mais nesse sentido. É, então... Honestamente, é uma pergunta que eu me faço todo dia. Porque todo dia eu acho que eu tenho uma justificativa diferente pro porquê surgiu o boom. Tem dia que eu acho que é a melhoria das tecnologias, né? Da facilidade do acesso ajudou bastante. Tem dia que eu acho que é porque as pessoas se deram conta que tem dado pra analisar. Tem dia que é porque eu acho que o mundo capitalista, né? Bruto, que quer analisar o negócio e melhorar a captação de verba. Nada contra ganhar dinheiro. Gosto muito, inclusive. Mas quer analisar e aí traz isso pro resto da sociedade, entendeu? Então, por exemplo, uma empresa que tem um negócio que capta dado daquele seu negócio o tempo inteiro. Quer entender como melhorar o negócio. E aí vai em busca de profissionais que saibam fazer isso. Quem saiba fazer isso é usando dados estatísticos. Estatísticos e pessoas que programam pra usar modelos estatísticos. Então, tipo, isso tudo incentiva, move muito. Tipo, pensar em dinheiro move muita coisa na sociedade. Então, não é feito, por exemplo, NASA, que teve corrido espacial. E aí, porque precisava botar o povo na Lua e trazer de volta, precisava ter os negócios funcionando direito. Então, não teve uma iniciativa parecida com isso, hein? Nesse sentido, pelo menos. É, eu acho que essa coisa das tecnologias terem essa... Vamos lá. Facebook, Google, reconhecimento de fotos, de quem que tá na foto com você e definir seus padrões e algoritmos de recomendação que, de fato, ficaram muito bons, né? Hoje em dia, inclusive, estão dizendo pra Netflix que tipo de filme vai ser bom, que tipo de série vale a pena investir porque a gente vai gostar. Acho que esse tipo de coisa trouxe uma realidade, assim, muito forte. E eu acho que isso aliado com a facilidade de conhecimento. E acho que também, eu não sei, eu tenho sentido que as pessoas realmente estão começando a pensar que existe conteúdo lá fora, que a gente pode, de fato, usar esse conteúdo pro nosso favor, né? Então, eu acho que tem um pouco de tudo isso, assim, também. Eu concordo muito com essa parte capitalista, assim. Acho que as pessoas se tocaram de que informação é o novo petróleo, sabe? Tem muita informação, tem muito dado, tem muita coisa e a gente tem que fazer o negócio funcionar, assim, fluir. O que é um pouco assustador, né? Eu mesmo adoro... Eu fico pensando em sistemas de recomendação, quero aprender, quero aprender a fazer predições muito doidas e tal. E eu mesma me protejo e coloco anti-tracking em tudo que dá no meu computador. Porque eu fico assustada com o nível de traqueamento das pessoas. Ao mesmo tempo em que aquilo me fascina e que eu quero aprender a fazer também. Acho que tem um pouco dessa dualidade, assim. Pelo menos eu sinto isso. Eu me assusto com a propaganda do Facebook, que é exatamente aquilo que você estava procurando. E aí, depois chega um e-mail no Google, tipo, ah, então, você estava procurando viajar ou coisa do gênero. Eu sou dessas também. Não, eu gosto... Sobre esse último ponto, eu gosto disso aí. Eu deixo eles pegarem todas as minhas informações. Eu quero que ele... Eu não quero sair procurando... Eu não gosto de passar no shopping olhando a loja, não. Gustavo, você gosta disso? Mentira, sério? É, pronto. Eu quero economizar de tempo e dinheiro aí. Se eu quiser me vender coisa, pode me vender à vontade. Gosto de comprar. Até a recomendação é boa, não tem problema nenhum. Essa foi de longe a melhor definição que eu já vi. Sobre esse assunto. É que eu acho engraçado, porque o pessoal fica com muito medo, tipo assim, ah, mas tem tanta informação sobre a gente. Tipo assim, fato. O pessoal sabe tudo o que a gente está fazendo. Mas é uma planilha tão grande, assim, com mais de 3 milhões de linhas, que a chance de ele conseguir pegar a minha linha e fazer isso, alguma coisa que vai afetar a minha vida, assim, ver o pessoal, tem isso, tem isso, tem... Com essa pessoa que vai fazer uma coisa assim, é mais provável, cai um raio na minha cabeça. Então eu fico assim, cara, eu estou escondido ali no meio do pessoal. Estou escondido, hiding in plain sight, né? Então, bem de ver, eu quero... Eu quero os melhores... Os filmes do Netflix bons pra mim. Eu quero os vídeos... Não quero pensar. As filmidades e as melhores propagandas pra eu clicar em coisa. Adorei. Tá, então, a gente está acabando o nosso tempo. Então tá. Vozinha de ar, que tu me enxerga. Choros, olhos e tal. Produção. A gente aperta o botão. A gente é um sempre. A gente é um sempre. Então, pra fechar, a última pergunta do dia, assim, pra gente fechar com chave de ouro, ou não o nosso primeiro pitch de dados. Uou! O que vocês estão estudando agora, nesse momento aí? O que vocês estão pensando de... estudando ou pretendendo estudar em breve aí? Cara, hoje... Quer dizer, hoje... As duas últimas semanas, praticamente... Mentira, é três. Porque teve o Python Brasil no meio, então eu não conto. Mas, nas três últimas semanas, eu estava estudando Pais Parque. Que é uma coisa do... Não sei se pode falar palavrão. Mas é muito massa. Mas eu pensei que eu ia falar. Baralho. Muito baralho. Entendeu? Muitas cartas. Falaram pra cá. Mano, a ideia do Pais Parque é uma coisa fantástica. Ele distribui todos os datasets e eu não tenho que me preocupar com história de memória, com nada. E aí eu junto isso com o Docker, e subo o container adoidado. É a coisa mais linda do mundo. Eu estou achando lindo. Eu estou adorando. Cada dia que eu mexo mais um pouco no Pais Parque, que eu descubro um contexto novo pra usar, uma biblioteca nova, uma parte da API nova que eu não conhecia ainda, porque a API do Pais Parque é gigantesca, eu fico mais impressionada e feliz. E fico, meu Deus, isso aqui é um negócio. Eu quero botar isso aqui em tudo quanto é lado. Eu vou botar até no cabelo. Já fica o convite pra Dani aí vir. Se a gente continuar a fazer um pizza de dados aí, a gente chama a Dani pra falar sobre isso contigo. Ai, adoro. Nossa, o Python Brasil buguei a Dani, cara. Eu achei um negócio lá que eu não consegui explicar. E aí eu falei assim, Dani, tu entende mais do que eu. Vem aqui me ajudar. Ela vira e falou assim, ih, não sei não. Manda o código pra mim depois que eu vou fazer uns testes. Estou pra mandar o código até hoje. Vou mandar. E você, Gustavo? Que parada massa. Eu quero aprender aí. Esse pizza de dados que a Dani enviar, eu vou de ouvinte, porque eu quero aprender tudo. Eu tô um pouco mais humilde aí, porque eu tenho um pouco intimidade com o Pais Parque aí. pra mim é uma coisa aí de outro nível. Eu tava querendo implementar um SVM, um Support Vector Machine. Eu assisti uma palestra online, explicando o que que é. Não, fala sério. Support Vector Machine não é nem Deep Learning ainda, não. Aí, o cara explicou de um jeito com visualização de dados, assim, muito interessante. E a palestra é exatamente sobre como aprender sozinho os algoritmos, né? Que legal. E como aprender sozinho. Eu falo, entra no YouTube, é zoom da ópera. Entra no YouTube, sai procurando coisas no Google, até entrar na sua cabeça. Lê mil coisas diferentes que explicam a mesma coisa, que uma hora você vai entender. E aí, ele explicou muito bem o SVM. Eu, pô, quero fazer um SVM agora. E ele explicou muito bem os lados positivos, negativos, falou. E aí, agora eu queria fazer um SVM, mas eu não tô conseguindo nem fazer um Random Force, que é o mais básico, teoricamente. Um dos mais básicos. E lá no Cagle, eu tô passando da competição do Porto Seguro, tentando participar, na verdade. Da seguradora aqui brasileira. E aí, eu desisti do SVM, agora eu quero fazer Pipeline. Quero aprender o que é Pipeline, o que é isso, que aparentemente é um resumo das coisas. E se tudo der certo, eu vou explicar pra vocês depois. Se é que vocês já não sabem, né? Não sei se vocês vão estar me ajudando aí, né? Pipeline pra vocês saberem? É qualquer fluxo de pensamento pra fazer uma análise. Tipo, não tem muito inserimento. Tu já faz isso, já. Não, pois é, então. Mas tem uma função chamada Pipeline lá, que é pra... Ah, é uma coisa que eu já não conheço. Pois é. Mas é basicamente isso mesmo. Você só chama várias funções dentro dessa função e pronto. Só quero usar isso pra ficar mais fácil. Porque eu fiz uma predição, e toda a minha predição foi que ninguém vai usar o seguro ano que vem. Então, essa predição não tá muito boa. Cora diferente de zero, que eu fiquei surpreso, né? Mas é isso. Legal. Eu tô fazendo o curso do Andrew NG, de Machine Learning, da Coursera. Eu comecei, e aí tem muitos exercícios. E tem que implementar alguns algoritmos na mão ali. E é com o Matlab Octave, o que me dá um certo desânimo. Mas tô fazendo, porque o curso é muito, muito bom. Tô fazendo alguns projetos internos de Machine Learning pra aprender, assim, internos da empresa, né? Pra aprender. E o meu próximo passo agora também... Não sei se vocês conhecem, mas eu comprei o livro chamado Data Science for Business. Que é uma visão mais... De negócio. Não, não é de grana. Não, não é de grana. É uma questão, assim, tipo... O que você precisa saber pra contratar um cientista de dados e um time de dados? E o que... Tipo, é o mínimo que um cientista de dados precisa saber. Então, é como se ele estivesse explicando pra alguém que vai contratar um cientista de dados. Não pra pessoa que vai necessariamente implementar o negócio. Entendeu? Apesar de que tem um pouco de implementações e tal. Então, eu tô dando uma lida nisso no meio tempo, assim. Porque é um livro não tão pesado, assim. Não há tanto código e tal. E, tipo, as aulas do Andrews são bem pesadas. Mas, então, é isso. Acho que... A gente fez o... Palmas, assim, de comemoração agora. Por favor, editor. Muito obrigada. Bota aquela plateia batendo palmas, né? E... Não tem vídeo, né? Então, que pena. Que ótimo. Acho que esse foi o primeiro pizza de dados. Não sei se deu certo. As pessoas que ouvirem depois, dêem feedback pra gente. Se vale a pena continuar. Se não vale a pena continuar. Se tiverem outros pizza de dados, já temos alguns assuntos aí. Como algoritmos, implementação de algoritmos na mão. Paz Spark. Pensei em algumas coisas que eu tava discutindo hoje com o Gustavo. Como ideias. Onde você coloca o seu código. Então, tem bastante coisa legal que dá pra falar. Dá pra falar sobre as diversas áreas. Tem muita gente boa por aí. A gente tem conhecido muita gente legal que trabalha com data science. Vamos falar em português, ciência de dados. E vamos fazer conteúdo bom em português, né? Tem gente boa e tem gente disposta. E é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.